A guarnição do oficial de área do 4º Batalhão, em rondas pelo bairro Caraí, fez a abordagem a um traficante de drogas e com o mesmo foi encontrada uma cantia de 9 porções, substância análoga a maconha e 152 reais. Diante dos fatos, foi encaminhado para a delegacia para registro do BO.